Jesus é muito grande Jesus é muito grande Ele já me abraçou Ele abraça Ele abraça Ele abraça O Brasil Ele abraça Ele abraça Ele abraça Os Estados Unidos Ele abraça Ele abraça Ele abraça A Indonésia Ele abraça Ele abraça Ele abraça O Uruguai Jesus é muito grande É muito grande O meu pai já me falou Jesus é grande É muito grande É muito grande Ele já me abraçou Jesus é grande É muito grande É muito grande O meu pai já me falou Jesus é grande É muito grande É muito grande Ele já me abraçou Ele abraça Ele abraça Ele abraça Portugal Ele abraça Ele abraça Ele abraça A Coreia Ele abraça, ele abraça, ele abraça O Japão Ele abraça, ele abraça Pra todo mundo ele tem a salvação Jesus é grande, é muito grande É muito grande e o meu pai já me falou Jesus é grande, é muito grande É muito grande e ele já me abraçou Jesus é grande, é muito grande É muito grande e o meu pai já me falou Jesus é grande, é muito grande É muito grande e ele já me abraçou Jesus é o maior de todos